O meu povo me deixou quando buscou os seus prazeres O meu povo me deixou quando cavou cisternas rodas O meu povo me deixou por não matar Olá galera, tudo bem? Sou o Beto Batera Vocês acabaram de assistir o vídeo da música Clame Quero agradecer aos apoiadores que me apoiaram para que esse projeto acontecesse Esse projeto vai se chamar DVD Beto Batera Louvor e Adoração Então eu quero agradecer aqui ao Rodrigo, ao Rodney Que me ajudaram neste trabalho E você que quer me ajudar vai estar aí na descrição do vídeo O número da minha conta Tem mais 5 vídeos ainda para a gente gravar E eu quero concluir esse DVD Preciso de você Preciso que você me ajude aí Financiando esse projeto para mim, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado aí E curta esse vídeo, divulguem para outras pessoas Forte abraço, tchau, tchau 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 Tchau